Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Doutrina Católica, Tradição e Magistério. Meditação. Que mal tem a forma como me visto? Hoje vemos como os modernistas, mais do que nunca, dominando na igreja, introduzem tudo que é mundano e profano no seio da Santa Igreja. Disse Nossa Senhora em Fátima, em 1917. Serão introduzidas certas modas que ofenderão muito Nosso Senhor. Oxalá as almas possam ver onde está a verdadeira doutrina de Nosso Senhor e assim vejam como os modernistas são realmente os maiores inimigos da Igreja Católica. Diz a Sagrada Escritura, Ora, o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Ante o crescimento de um culto materialista a entidades maternas pagãs, é preciso lembrar que a verdadeira mãe da humanidade é aquela cujo fruto nos alimenta para a eternidade. No primeiro dia de janeiro, a Igreja celebra a solenidade de Maria, Mãe de Deus. Não é sem propósito que a liturgia coloca a celebração deste importante dogma de nossa fé, cuja proclamação foi motivo de grande júbilo para os cristãos primitivos no início do novo ano. Nestes tempos em que a sociedade costuma dirigir seus pensamentos para as coisas mundanas, temos de recordar a maravilhosa notícia da maternidade de Maria. O dogma da maternidade divina de Maria está ligado a um artigo inegociável do credo católico, a encarnação do verbo. Por volta do século V, graves crises cristológicas surgiram, causando grande perturbação no seio da Igreja. Dizia-se, entre outros absurdos, que Jesus não possuía duas naturezas, a humana e a divina, mas somente esta última. Nestório, um importante bispo da época, defendia outra tese. Jesus seria um simples homem elevado à divindade por pura graça de Deus. Com esta afirmação, ele intentava pôr fim ao piedoso título de Teotocos, Mãe de Deus, atribuído pela comunidade a Maria, porque o considerava um grande escândalo, não muito diferente do que postulam as seitas atuais. Ocorre que a afirmação de Nestório, como a dos demais heresias cristológicas, provocava uma série de dificuldades para a doutrina da remissão dos pecados. Segundo ensinam os santos padres, o que não foi assumido, não foi redimido. Isso significa que só há verdadeira salvação, se Jesus for o verbo de Deus verdadeiramente encarnado. Se o que morreu na cruz era apenas um homem, este sacrifício não teve valor algum. Foi o que notou São Cirilo de Alexandria na sua contundente defesa do título Teotocos. Ora, Maria é Mãe de Deus, porque em Jesus há apenas uma pessoa, a divina, e duas naturezas, a divina e a humana. E a maternidade diz respeito a uma pessoa, não a uma natureza. De fato, este dogma mariano é mais bíblico do que se imagina. Inspirada pelo próprio Espírito Santo, Isabel proclamou Donde me vem esta honra de vir a mãe do meu Senhor? Lucas 1, 43 Nestas palavras acertadas, exprime-se toda a alegria com que os católicos costumam dirigir-se à Nossa Senhora, aquela que vem às pressas socorrer as necessidades de seus filhos. Lucas 1, 39 Maria está inseparavelmente ligada à redenção, porque foi dela que o verbo assumiu, como próprio, aquele corpo que havia de oferecer por nós. Não se tratava de um corpo extrínseco nela introduzido, recorda Santo Ananásio. O anjo disse-lhe, De ti, Lucas 1, 35 Para se acreditar que o fruto dessa concepção procedia realmente de Maria. Na hora derradeira, Jesus entregou sua mãe para toda a humanidade, na pessoa do apóstolo amado. João 19, 25, 26 Desde o princípio, os cristãos acolheram Maria em suas casas, como fez São João, para dedicar-lhe a merecida reverência. E o que fizeram na certeza de que quem acolhe a mãe, acolhe também o filho. Ao contrário, aqueles que negaram pousada para a mãe, em Belém, negaram a própria salvação que batia a sua porta, em busca de um lugar para reclinar a cabeça. Mateus 8, 20 Jesus nunca pregou em Belém, durante seu ministério público, porque não havia lugar para ele naquela região. Lucas 2, 7 Maria é, pois, a mãe que nos dá o verdadeiro alimento que salva, o pão vivo descido do céu. Infelizmente, assistimos a uma nova onda de paganismo, a qual tem minimizado a importância da fé católica em nossa sociedade para ressaltar os novos deuses dos tempos modernos. A maternidade de Maria é posta de lado, por vezes até ridicularizada, ao passo que a nova mãe do mundo, a Gaia, como dizem alguns, a mãe natureza, ganha o espaço que antes era da mãe de Deus. Isso explica o porquê de as igrejas estarem vazias na virada do ano e as praias estarem cheias. As luzes efêmeras dos fogos de artifício têm mais valor que a luz perene irradiada por Cristo. Não louva-se Maria, a Santíssima Mãe de Deus, para dar louvores à pagã imagem de Emanjá. Uma sociedade mundana e materialista moldará deuses materialistas e mundanos, os quais assegurem as suas cebolas do Egito. Por isso, prefere-se cultuar a mãe que dá o alimento que passa do que a mãe que introduz na vida eterna. Mas esse culto à Mãe Terra, longe de trazer libertação, prende o ser humano nos vícios da carne, nas paixões mundanas e no próprio egoísmo. O homem esquece-se da sua finalidade, que é o céu, para concentrar esforços numa jornada sem propósito, este mundo mesmo, onde a ferrugem e as traças corroem. Mateus 6,19 Mesmo após assunto aos céus, Maria não abandonou sua missão salvadora, mas com a sua intercessão, continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. Enquanto alguns fazem troça da Santíssima Mãe de Deus, os católicos têm o dever de ecoar pelos quatro cantos da terra a mensagem daquela cujo coração triunfará no último dia. Não somos deste mundo, não somos filhos desta terra. Nossa verdadeira Mãe leva-nos a escolher os bens que não passam. Padre Pio de Pietrelcina dizia sobre a modéstia, As mulheres que procuram vaidade no vestuário nunca poderão vestir a vida de Jesus Cristo, pois logo que neste ídolo entra em seus corações, perdem cada um dos ornamentos da alma. Eu quero que todos vocês, meus queridos filhos espirituais, combatam com o exemplo e sem respeito humano, uma santa batalha contra a moda indecente. Lembrando que Padre Pio colocou esses dizeres na porta de sua igreja em San Giovanni Rotondo. A igreja é a casa de Deus. É proibido para os homens entrar com os braços nus ou usando shorts. É proibido para as mulheres entrarem usando calças, sem um véu sobre a cabeça, com roupas curtas, decotes baixos, roupas sem mangas ou vestidos imodestos. As crianças em Fátima sabiam que a condenação eterna era real e não uma questão trivial. Elas viram com espanto o inferno angustiante aberto e o desespero dos condenados. As modas arrastam ao fogo infernal, se vista com decência e se quereis se salvar. Hoje, infelizmente, essas advertências foram mutiladas. Embora seja repetitivo, vale a pena lembrar essas verdades à alma adormecida dos católicos modernos e comodistas que caminham a passos largos para a total apostasia. Elas parecem óbvias, mas poucos se dão conta ao perder-se o sentido do pecado na sociedade, infelizmente também entre a gigantesca maioria dos católicos infectados pela heresia do modernismo. Houve um tempo, que agora parece remoto, em que se vestia com decência e modéstia. Os homens, também os jovens, usavam terno, gravata e chapéu. Mulheres com vestidos recatados realçavam sua beleza sem mostrar certas partes do corpo. Após a revolução sexual, foram diversas rebeliões para mudar os costumes e a moral da sociedade. A mulher-objeto é um modelo oposto da mãe cristã modesta, que é a Santíssima Virgem, como referência. A engenharia social também converteu o homem em objeto de desejo, efeminando e aficionando os cremes, dietas, depilação. Esse processo de degeneração no vestir tem crescido de forma constante no século XXI. Em qualquer cidade ocidental, desapareceu totalmente a modéstia no vestir, especialmente no verão. Esta é a fonte de muitos pecados e ocasiões de pecado. Todo mundo que se veste provocativamente no dia do juízo vai dar contas a Deus deste mal e dos pecados de todas as pessoas que fizeram cair. Os católicos têm o grave dever de dar o exemplo e se vestir decentemente neste mundo hedonista e anticatólico. Assim mostramos que a alma vale mais do que o corpo e não ofenderemos os corações de Jesus e de Maria que sofrem pelos pecados da humanidade. Uma das grandes dores é a luxúria e é sacrilégio a permissão da entrada de pessoas vestidas indecentemente na igreja. Padres e bispos são gravemente irresponsáveis. Devem categoricamente impedir pessoas de entrarem na igreja sem estarem vestidos modestamente e ainda mais para assistir o santo sacrifício da missa. Eles terão que responder a Deus se eles permitirem esses sacrilégios e escândalos. Diz a Sagrada Escritura Inevitavelmente haverá escândalos mas ai de quem eles vêm. Seria melhor que ele tivesse uma pedra amarrada no pescoço e fossem precipitados ao mar ao invés de escandalizar um desses pequeninos. Lucas 17, 1 É dever dizê-lo católico advertir o pastor e se necessário o prelado desses dolorosos abusos e corrigir as pessoas mal vestidas no templo. Claramente se percebe que se ofende cada vez mais e muito a Nosso Senhor pela falta de respeito nas modas e os pecados de impureza igualmente grave é o dever de pastores e catequistas garantirem que os jovens se vistam e se comportem como verdadeiros católicos. Quem der as roupas que as pessoas usam em nossos dias tivessem um toque de modéstia o respeito pela dignidade humana. Diz a Sagrada Escritura Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós o qual recebestes de Deus e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Porque fostes comprados por um grande preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo 1 Coríntios 6 19 e 20 Aqueles que aparecem vestidos indecentemente são incentivo ao pecado e por isso são responsáveis não só por seus próprios pecados mas também por aqueles que outros podem cometer por causa deles. Deus não nos deu a roupa como um adorno para alimentar nossa vaidade humana e frivolidade não ele deu-nos como uma proteção contra o pecado por esta razão todos temos de nos vestir decentemente modestamente e com dignidade o vestuário o vestuário modesto com o qual devemos nos cobrir é uma marca distintiva que nos diferencia no fluxo de imoralidade e nos capacita a ser para o mundo verdadeiras testemunhas de Cristo As roupas também servem para nos lembrar das leis de Deus e da nossa obrigação seriam obedecê-las Deus de fato pediu a seu povo para usar sobre suas roupas sinais concretos que os fariam lembrar os seus mandamentos sagrados Dize aos israelitas que façam para eles e seus descendentes borlas nas eternidades de suas vestes pondo na borla de cada canto um cordão de púrpura violeta fareis essas borlas para que vendo-as vos recordeis de todos os mandamentos do Senhor e os pratiqueis e não vos deixeis levar pelos apetites de vosso coração e de vossos olhos que vos arrastam à infidelidade Números 15 38-39 nossas roupas estão feitas para ser uma proteção para os olhos e o coração de modo que não nos permitamos ser capturados pelas tentações da carne do diabo e do mundo as borlas mencionadas no texto sem dúvida visam algum tipo de decoração para a nossa roupa mas a decoração deve ser de acordo com a modéstia com a dignidade da pessoa humana com a decência em suma com a moral levando-nos a observar os mandamentos da lei de Deus lembrando as fortíssimas palavras de Nossa Senhora do Bom Sucesso a Madre Mariana de Jesus Torres no Convento da Imaculada Conceição em Quito no Equador em 2 de fevereiro de 1634 naqueles dias o espírito de impureza como um dilúvio de imundice vai inundar as ruas praças e locais públicos a depravação será tal que não haverá mais almas virgens no mundo diz na Sagrada Escritura curvaivos curvaivos gente sem pudor antes que nasça a sentença e o dia passe como a palha antes que caia sobre vós o ardor da ira do Senhor antes que caia sobre vós o dia da indignação do Senhor Sofonias 2 1 2 Pais e mães deveis ter cuidado antes de tudo da alma e depois do corpo dos filhos educando-os segundo as leis de Deus deveis guiá-los especialmente na adolescência na juventude com o exemplo e a palavra com a vigilância e a prece com o amor e às vezes com a vara ai daquele que dá escândalo aos filhos e ai de vós genitores se permitir aos filhos dar escândalo em presença da sociedade é a má conduta das vossas filhas e filhos que deve pesar fortemente sobre vossa consciência se não se tiver desfeito o possível para impedir-lhe a moda má paz refletir sobre esta verdade é responsável pelo pecado aquele quem o faz e quem devia impedi-lo e culpavelmente não o impede permitindo a moda livre e provocante vós não amais as vossas filhas antes quereis o seu mal porque a colocais na estrada da condenação eterna haverá instruções para nos vestirmos decentemente uma diretiva publicada em 1928 no pontificado de Pio XI que estará sempre atualizada diz um vestido não se pode considerar decente se for aberto abaixo da garganta mais de dois dedos se não cobre os braços até pelo menos os cotovelos e se não alcança um pouco abaixo dos joelhos além disso vestidos de tecido transparente são impróprios fonte Papa Pio XI em 1930 na sua carta sobre a modéstia cristã nossa senhora falou simplesmente em Fátima quando disse virão certas modas que ofenderão muito a nosso senhor não devíamos pensar neste aviso profundo dado um tom e maneiras suaves e considerá-lo como ensinamento para os nossos dias a moral social e as regras de vestir sofreram uma derrocata mas nós havemos de responder perante Deus pelas nossas ações inevitavelmente lamentavelmente as pessoas desconhecem totalmente a doutrina moral católica bem como escritos dos grandes santos papas e cardeais sobre o assunto sim grandes santos doutores e papas escreveram sobre a modéstia o venerável Papa Pio XII diz enquanto enquanto a modéstia não for colocada em prática a sociedade vai continuar a degradar a sociedade revela o que é pelas roupas que veste também Santo Afonso Maria de Ligório afirma o exterior é sim muito importante e mais ainda o exterior é o reflexo do nosso interior interiormente devemos arder em amor divino exteriormente alumiar pela nossa modéstia a todos os que o veem fonte escola da perfeição cristã e também o doutor angélico grande São Tomás de Aquino na Suma Teológica diz o vestuário externo deve ser consistente com o estado da pessoa segundo o costume geral por isso é em si pecaminoso para uma mulher vestir roupas de homem ou vice-versa especialmente se isso for causa de prazer sensual e é expressamente proibido pela lei Deuteronômio 22 confirma essas palavras a Sagrada Escritura que diz a mulher não se vestirá de homem nem o homem se vestirá de mulher aquele que o fizer será abominável diante do Senhor seu Deus Deuteronômio 22 5 Ouçamos ainda São Pedro primeiro Papa O Senhor sabe livrar os justos da tentação e reservar os maus para o dia do juízo a fim de serem atormentados principalmente aqueles que vão atrás da carne na imunda concupiscência 1 Pedro 2 9 10 Se pretende ser cristã de fato e não apenas de nome se quer ajudar e não impedir a ação da graça para reformar as consciências se amanhã não quer sentir remorsos nem o peso da culpa então redobre os esforços para se vestir segundo a modéstia mariana Lembremos sempre do alerta de Nossa Senhora de Fátima sobre as modas mundanas que foram são e serão a causa da perdição de muitas e muitas almas no inferno vejam o que o demônio diz em um exorcismo sobre as saias curtas com elas agarro os homens e mulheres e encho o meu reino gargalhada longa estridente que satisfação que alegria que contentamento fonte pelegrino ernete livro estratégias de satanás o demônio existe a era de satanás a nossa página 19 se por um lado a falta de modéstia e a imoralidade no vestir desagrado e ofendem a Deus estas causam satisfação alegria contentamento em satanás como bons católicos não deixemos que o espírito do mundo entre em nossas vidas inclusive em nosso modo de nos vestir diante de nossa realidade atual podemos nos perguntar como é possível que modas mundanas que ofendem muito Jesus Cristo sejam adotadas por famílias católicas a pequena Jacinta inspirada por nossa senhora responde e nos diz que essas modas serão inventadas certos estilos que serão inventados irão ofender muito a nosso senhor essas modas foram inventadas pelas seitas maçônicas que tem a intenção de servir satanás e de destruir a igreja católica vejamos atentamente o que membros desta seita dizem a respeito dessa invenção diabólica o catolicismo não teme uma espada muito afiada mais do que as monarquias temiam mas estes dois fundamentos da ordem social podem entrar em colapso sob a corrupção nunca nos cansemos de corrompê-los Tertuliano estava certo em dizer que do sangue dos mártires nascem cristãos não vamos fazer mártires mas vamos popularizar o vício entre as multidões que eles possam respirar isto por meio de seus cinco sentidos que eles possam beber e ficar saturados faça corações perversos e não haverá mais católicos é a corrupção em grande escala que empreendemos a corrupção que deve um dia permitir-nos conduzir a igreja a sua sepultura ultimamente ouvi um dos nossos amigos rindo filosoficamente sobre nossos projetos dizendo para destruir o catolicismo devemos acabar com as mulheres a ideia é boa de certa forma mas já que não se consegue se livrar das mulheres vamos corrompê-las com a igreja corruptio optimi a ideia é boa de certa forma a mulher a mulher a melhor adaga para atacar a igreja é a corrupção fonte beneditinos nossa senhora e a modéstia citação da carta de vindite para núbios pseudomino dos dois líderes da alta venda italiana datada de 9 de agosto de 1838 a modéstia de fato é uma bela e grande virtude lembramos também o Papa Pio XII em sua Sacra Virginitas número 56 25 de março de 1954 bem melhor fariam os educadores da juventude clerical inculcando-lhe as normas do pudor cristão que tanto contribui para manter incólume a virgindade e bem pode chamar-se a prudência da castidade o pudor adivinha o perigo absta a que se afronte e leve evitar aquelas mesmas ocasiões de que não se acautelam os menos prudentes o pudor ao pudor não agradam as palavras torpes ou menos honestas e aborrece-lhe a mais leve modéstia ele afasta-se da familiaridade suspeita com pessoas do outro sexo porque enche a alma de profundo respeito pelo corpo membro de Cristo 1 Coríntios 6,15 e templo do Espírito Santo 1 Coríntios 6,19 a alma cristalmente púdica tem horror de qualquer pecado de impureza e retira-se ao primeiro assomo da sedução o que faz a graça a nossa natureza humana em primeiro lugar faz do corpo um templo de Deus esta é uma das razões a favor da pureza o que é um templo um templo é o local onde habita Deus recordemos que quando Jesus foi ao templo de Jerusalém e os fariseus pediram o sinal o nosso Senhor disse destruí este templo e reconstruí em três dias não estava a falar daquele templo terreno estava a falar do templo de seu corpo porque Deus habitava naquela natureza humana de Cristo pela nossa participação naquela vida divina ele habita em nós é por isso que o corpo é sagrado é por isso que lhe devemos reverência o corpo não é um verme algo de desprezível é o seu templo e um dia também será glorificado se tivermos atenção a estas coisas por amor de Deus ofereceremos a ele um templo puro e belo onde ele poderá residir louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo salve Maria viva Cristo Rei Senhor dai-nos a fortaleza dos mártires em nome do Pai do Filho do Espírito Santo Amém Ave Maria e conce pite Spiritus Santo Ave Maria gratia plena Dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris ventris tu I Jesus Santa Maria Mate Dei ora pronomis peccat olibus nucat in ora mortis nostre san amém m s m la ала ho en te